Uma negação lógica para a proposição, Pedro estudou, foca no conectivo, o E está participando de um concurso, está contida na alternativa. Vocês têm que saber negação e equivalência. Quando é equivalência? Ele vai falar equivalência, quando é negação? Ele vai falar negação. Nesse caso, vocês precisam saber a negação do E. E no método MPP, como você faz para negar o E? Negação do E. Beleza? Negação do E. Como é que eu faço para negar o E? Eu nego tudo, você nega tudo. Primeira coisa, perdão, depois nega tudo. Primeira coisa que você tem que fazer, você troca pelo OU e nega tudo. Beleza? Troca pelo OU e nega tudo. É isso que você tem que fazer. Troca pelo OU e nega tudo. Beleza? Só fazer isso. O E vai virar OU, você nega tudo. Pedro estudou, vai ficar. Pedro não estudou. Reparou? Troquei. Pedro não estudou. Ou está participando de um concurso. Não está participando de um concurso. Pronto, acabou. Só isso. Caramba, Renato. É só isso. Não é possível. É só isso. Só fazer isso. Também coloquei uma aula de negação aqui embaixo para você arrebentar. Tá bom? Assiste. Eu vou botar uma aula de cada assuntinho para você detonar. Está gratuito aqui. Beleza? Aí vamos lá. Letra A. Pedro não estudou ou não está participando de um concurso. Certíssimo. Marco V da vitória. Letra A. Só isso. 有人 E aí E aí E aí